E aí galera do YouTube, Kira falando, tô aqui pra começar mais um episódio de Minecraft Industrial temporada 2 E nesse episódio eu preparei uma coisa bem legal pra vocês galera Tem muito tempo que nossas abelhas estão paradas, então eu decidi reutilizá-las aqui Não reutilizá-las né, mas voltar a trabalhar com elas Pra começar, na verdade não seria pra começar, mas a gente vai precisar de qualquer forma Então eu vou fazer aqui lasers Lasers do Buildcraft, sim Eu vou fazer 9 desses lasers Ok, acho que a gente vai ter diamante suficiente Beleza Além desses lasers, eu vou fazer pra gente aqui também Vixe, cara, encontrar isso aqui agora que vai ser complicado Vamos colocar aqui table Beleza, vamos fazer uma charging, uma assemble table Ok, faltou somente uma engrenagem de diamante Eu jurava que eu tinha uma engrenagem de diamante Não sei o que eu fiz dela não Ok, mas vamos lá Diamond Gear Mais 4, ah, ficaram 4 diamantes Beleza Assemble table Beleza, pra que que eu tô pegando isso aqui? Vocês vão entender Eu já preparei aqui, deixa eu mostrar pra vocês Tem uma entradinha ali, mas deixa eu mostrar pra vocês Eu vim aqui até lá de cá, já preparei outro corredor Aqui eu comecei a colocar umas coisas do Forestry Que eu vou utilizar talvez nesse episódio Tem aqui uma linha que eu esqueci de tampar porque eu não peguei bloco Beleza E aqui eu já tinha preparado colocando, vocês podem ver Faquetes Pros nossos Energy Conduit passar aqui E ficar até aqui em cima Aonde eu vou colocar os lasers Esses lasers do Buildcraft Eles não necessariamente precisam ser colocados Nessa maneira que eu tô colocando aqui Por cima Eles podem ser colocados de lado Da maneira que a gente quiser Eu tô colocando assim por gosto mesmo E a Semble Table pode ficar aonde for também Se os lasers tiverem vista com ela, tá beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar duas Ender Pearls A Headstone a gente pode pegar pra caramba Vamos precisar de alguns ouros aqui também Uns ouros Beleza Vamos pegar logo um chest Ok E vamos colocar esse chest aqui do lado Por quê? Essa Semble Table, depois que ela termina de trabalhar Ela costuma jogar os itens pra fora Mas se tiver um inventário do lado dela Ela manda pra dentro do inventário E é bem da hora isso aí Então vamos lá Vamos colocar Ender Pearls, Headstone e Ouro Com Ender Pearls e Headstone A gente vai fazer Pulsating Shipset E em segundo plano a gente vai fazer Golden Shipset Vai chegar a energia Olha só que legal E vai começar a trabalhar Ele vai juntar aqui Se eu não me engano 400 mil RF Deixa eu dar uma olhada aqui Olha só 400 mil RF Que ele precisa pra fazer esse Pulsating Shipset Então ele vai ficar alternando entre esse Gold E o Pulsating Vocês vão entender porque a gente vai precisar Daqui a pouquinho Então galera Tem um mod aqui no modpack Desde o começo Que eu já tô querendo utilizá-lo há muito tempo Esse mod É o Gen Duster Gen Duster é um mod Pra focar em abelha Realmente focar em tirar genes Tirar DNA Tirar muita coisa Em apiar os bolados Galera É um mod totalmente focado Nas abelhas do Forestry Forestry Magic Bees Nas abelhas também do Extra Bees Ele também Acrescenta algumas coisas Pra mutação de árvores É bem legal isso aqui galera Então O que que eu vou fazer aqui Eu vou precisar desse Industrial Appear Pra fazer ele a gente vai precisar de De Bronze Gear Steward Encasing E uma Be Receptible Recepticle Sei lá como é que se fala isso Ok Então pra fazer aquela Be Receptible Cadê, 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 cadê Aqui Essa aqui A gente vai precisar de uma Placa de pressão Leve Sei lá Qual que é essa E o painel de vidro Bronze e redstone A gente faz Esse meio molde aqui De abelha Que legal esse negócio A gente precisa de Bronze Gear Pistão e vidro O que que a gente não tem Só Steward Encasing Que é feita com bronze Beleza A gente faz aqui A gente tem a Industrial Appear Deixa eu pegar aqui o Tesseract Porque eu tirei o da minha Query Agora eu não tô utilizando ele lá mais Porque eu vou trocar aquela Query de posição Naquele local lá Tá horrível ficar Então vamos só dormir aqui Né Pra passar essa noite Agora em alguma posição aqui A gente vai colocar Essa Industrial Appear Beleza Vamos colocar ele aqui Onde eu já tinha até marcado Beleza E aqui tá a interface dela Ela precisa de energia Ela guarda energia Ela pode receber upgrades Que é o melhor desse mod Vamos só ficar do lado de cá Vou mostrar aqui pra vocês O upgrades Tem vários aqui Que a gente pode acabar utilizando Tá aqui Beleza Beleza Tudo tranquilo Tem como a gente habilitar Sinal de redstone E tranquilo Então eu vou colocar Por enquanto De uma maneira feia aqui Né Vamos até abrir aqui Esse aqui é cheio De pedregulho aqui embaixo Depois que eu tampei Né Beleza Então vamos colocar aqui Em Anset Energy Conduit Eu vou ligar aqui Nesse Tesseract Tesseract já tá no modo receber Vamos ver aqui Modo receber Tranquilo Então ele já mandou energia pra cá Olha 100.000 RF É o máximo que ele tem Agora galera O que que eu vou começar fazendo aqui Primeira coisa Eu vou colocar Ó A gente tem uma Noble Princess Que é a que a gente mais Tava mais querendo Aquela época Que a gente tava mexendo Na outra lá Na verdade Eu não vou colocar Nada aqui ainda não Vai ficar parado Assim ainda O que que a gente vai fazer Vai precisar de uma Outra maquinazinha Pra gente criar Essas As abelhas Realmente que eu quero O que que eu vou precisar De um Mutagen Producer Vai precisar de Power Moduler Coisa simples Dois Power Moduler Um Mutagen Tank Bem simples também Ok Stirring Machine E um Hopper Bem simples Ok galera Aqui que entra o Chipset Que a gente vai precisar Porque a gente precisa Fazer esse Genetic Processor Pra que é isso Que eu quero fazer Esse Advanced Mutatron Ok Eu já tinha feito O Mutatron É tudo Recife É só vocês darem Uma olhada aí E tá aqui O Advanced Mutatron Vocês vão entender Por que que eu quero ele Ok Logo eu vou aproveitar Aqui E vou pegar Alguns Glass Glass Desse aqui Vou colocar assim Vou fazer Tanks Eu quero desse Tank Aqui do Bridge Crash Pra ficar bem representado Modos antigos Ok Além disso Vamos precisar De um pouquinho De Fluid E também Pra gerar o Mutagen Que a gente vai utilizar Pra mutar As abelhas A gente vai precisar Ou de Urano Ou de Elorium Ou de bastante coisa Mas eu vou utilizar O Urânio Block Pra gente fazer O Urânio Block Aqui Eu vou ter que fazer O seguinte Vou ter que pegar Esses Urânios Aqui Eu acho que vou queimar Logo todos Depois eu retiro O que a gente não precisa Eu preciso colocar Isso aqui Dentro da Smelter Porque Na forma normal Tá querendo fazer O Urânio De um Mod Aí Aqui já tem até Um pouco já feito Vocês podem ver Vamos colocar aqueles ali Também pra sair daqui E vamos tirar Esses aqui Tranquilo Aqui tá sem espaço Exatamente Ok Bem simples Então a gente pega Aqui o Bloco de Urânio Bloco de Urânio Que vai ser uma das coisas Que a gente vai conseguir Gerar Mutagen Então vamos embora Pra essa sala Essa sala aqui Tá os lasers Essa sala aqui Que vai ficar as coisas Do 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 Gen Duster Também Gen Duster Forestry Então deixa eu colocar Esse aqui assim Esses cabos de energia E aqui eu vou fazer o seguinte Vou colocar o Mutagen Processor Por que que eu tô fazendo Isso aqui? Vocês me perguntam Porque pra gente começar Aqui O legal De a gente ter É uma abelha Imperial É as primeiras coisas Imperial Não mostra aqui sim Imperial Não Então eu vou ter que vir aqui Nas Queens Eu sei que pela Diamante Queen já mostra Aqui ó Imperial Drone Como é que a gente faz ele? Imperial Queen Que eu quero Isso A gente faz com Noble Princess E mais de Stick Drone Por isso a gente precisa De Mutagen E eu tenho esses dois aqui Então eu quero fazer Uma desse aqui E deixar Ela Ela Trabalhando Que essa aqui Vai ser muito importante Pra gente Ok? Então tá aqui o Mutagen Process A gente vai jogar aqui dentro O Uranium Block E ele vai carregar Carregar Até fazer pra gente Mutagen Eu posso colocar o Tank Aqui do lado Que ele vai mandar Pra dentro dele Vou pegar até aqui Mais uns Color Red Stone Brick Colocar aqui Beleza Tá quase terminando E nesse aqui A gente vai colocar O Advance Mutatron A gente pode mutar aqui E selecionar Qual o tipo Que a gente quer Olha só 4500 já de Mutagen Que é o tanto Que o bloco de Urânio gera Olha que da hora isso Beleza Daqui ele vai ter uma saída Pra vir pra dentro Do Mutatron Que é o Mutatron Que vai utilizar Opa Beleza Que vai utilizar Do Mutagen Beleza Foi mais pra ali Foi Tranquilo Então já tá quase cheio Além disso Vamos precisar aqui Desse itemzinho Ali em cima Que vocês viram aqui É isso aqui Genetic Lab War Vamos precisar de Glass Panel E Diamond Então Glass Panel Panel Vou pegar logo o 8 E 2 Diamantes Diamante que tá acabando Só que a gente vai resolver Isso aqui mais rápido Do que vocês imaginam Vamos fazer aqui Assim Opa E assim Vamos fazer esse Genetic Lab War Esse aqui que a gente vai utilizar Pra mutar as abelhas Também Só a gente colocar ali A gente já tem 32 E vamos lá Vamos tentar mostrar aqui Pra vocês Como a gente A gente quer mais dessa Cadê Não Não é isso que eu queria mostrar Não A gente quer mais dessa Noble Tem uma forma de fazer ela É só uma Common Princess Com Cultivated Drawn E a gente consegue fazer ela Será que a gente tem uma Common Princess aqui? A gente tem uma Cultivated Princess E uma Common Uma Common eu acho que a gente não vai ter A gente vai ter que procurar depois Ou mutar ela Beleza Mas vamos preocupar primeiro Em fazer a Imperial E deixar ela trabalhando Apesar de Noble E Majestic Noble a gente tem aqui Majestic também Beleza Aqui Majestic E Noble Princess E Noble Princess Certo A gente simplesmente vai colocar aqui A gente vai selecionar As que a gente pode fazer E olha só Que a gente pode fazer A única aqui Imperial Queen Então a gente clica Ele vai ficar Carregando aí Vai utilizar um Genetic Labware E tá aí galera Nossa Imperial Queen Essa Imperial Queen Ela é muito importante Porque Dela Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui pra vocês Tem chance de a gente tirar Royal Jelly Royal Jelly É uma das coisas Do Gen Dust Que a gente utiliza Em grande quantidade Coisa muito importante galera A gente pode utilizar Rock com Middles Pra gente fazer a Common Queen Isso que é interessante Que com a Common Queen A gente pode Voltar pra Middles Porque a gente precisa De uma Common Princess E Cultivada de Drone Beleza A gente clica Opa Vem cá pra mim E a gente vai ter que Deixar ela trabalhar É óbvio Pra ela gerar a princesa E as coisas delas Então Vamos tirar aqui a Common Pra deixar ela trabalhar Também Agora uma coisa Que eu acho muito importante Quando a gente coloca Por exemplo Uma Common A Common não vai trabalhar Nesse biome É óbvio que não E aqui olha só Tá em Hostile Em Viralmente Quer dizer Esse ambiente Que pra ela É hostil Então a gente pode Fazer uma coisa Bem legal Eu acho que a Common Trabalha no deserto Se eu não me engano Olha aqui Tem um deserto Emulation Upgrade Se eu não me engano Realmente no deserto A gente só vai precisar De um Upgrade Frame Eu posso ter errado Galera De Climate Control Modeler Eu fiz tudo com bronze De mais um In Viralmente Processor E acabou Diamante Que ótimo E a gente faz aqui Um Desert Emulation Upgrade Beleza Vamos ver se realmente Esse aqui já vai Servir pra gente Pode colocar ali Esse Upgrade Vamos até só dar uma Atualização nela Aqui Na verdade Não Ela tá achando Que esse local Aqui Que é ruim Não é a Common Trabalha no deserto Ah Eu acho que é a Modeste Não a Common Cara Holy shit Eu confundi Modeste Com Common Na moral Ok Mas não tem problema Pra gente conseguir Fazer ela trabalhar Então a gente vai precisar É de outra É de Planície Provavelmente Só que a gente vai precisar De ir lá atrás De mais Diamantes Óbvio Tem uma outra maneira Da gente conseguir Diamantes A gente vai precisar De Coal Chunk Vamos pedir aqui No exemplo 20 Coal Chunks Vamos acelerar isso aqui Vamos ver como é Que ele tá pra craftar Aí Dá uma olhada Ok Tá indo rapidinho Aqui Já tem tudo ensinado A craftar Essas coisas Coloquei tudo aí Tá tudo lindinho Olha só Não Não aqui Mas nesse aqui Tá ensinado também Vamos ver se a gente Já fez algum Chunk Ainda não Cara Vamos esperar isso aí Ok galera Já fez aqui bastante Você pode ver que ele gasta Carvão pra caramba Mas depois que a gente Pega esse Coal Chunk Aqui A gente simplesmente Coloca ele dentro Aqui do Do compressor E olha só Diamante pra gente É uma forma Muito mais fácil De fazer Diamante A gente tem uma Uma coisa infinita Aí pro Diamante Então agora a gente Vai ter que testar Se realmente É esse aqui Do Planície Que a gente vai ter que utilizar Porque pra mim Realmente Era o de deserto Porque eu confundi Com a Modeste Ou seja lá Como é que se chama A gente tem Grass Block Aqui ainda Que eu utilizei Com o Silk Touch Pra gente colocar Ele no lugar Das ovelhas Então beleza Vamos pegar esse Simulador De Planície Aqui Vamos ver se esse aqui Vai funcionar Olha só O de Planície Funcionou com a Common Ok Que estranho né Que não deveria ser isso Ou deveria né Eu posso estar errado Vamos fazer o seguinte Pra gente tirar Essa dúvida Eu tenho uma scoop Aqui ainda Vamos ver Se a gente tem alguma A gente tem uma scoop Deixou ele no deserto Ali atrás Que eu sei que tem Um deserto ali atrás Vamos ver se eu encontro Alguma abelha Aqui Pra saber qual que é Também né Tem isso Ok galera Não achei aqui Na verdade Sei que é daqui Do deserto Mas eu achei Essa outra aqui Sorcero Os Princes E também achei Olha só Na verdade Eu já tinha visto Isso aqui Só que eu não vim aqui Um Um templo do deserto Então vamos Vim aqui Pegar aqui Vamos ver o que que tem Encobre Hum Isso aqui não interessa Agora Ai nem isso aqui Nem isso aqui também Agora não interessa né Ok Só essa cela Que realmente Me interessa aqui Vamos jogar essas coisas Lá pra dentro Isso aqui não Essa cela Ok Então Afinal das contas Aqui não tem Muita das coisas Que eu queria não Porque eu sei Que tem aqui Uma Rive Chamada Modest Rive Essa sim É a abelha Que eu Que precisa Estar no deserto Além dessa aqui Agora também né Então vamos voltar Pra base Beleza E vamos ver Como é que tá Isso aqui Eu já coloquei Ele tem um tempo Ah Tá agora Que pediu a flor Beleza Eu tinha esquecido Dessa parte Vou pegar um Dandelion Aqui então Um dente de leão Amarelo dente de leão Vou colocar aqui Agora ela vai ter flor Mas olha só Agora ela tá falando Que não tá de dia Então ela não consegue Trabalhar Então tem um jeito Simples de a gente Resolver isso aí Eu só preciso de espaço No meu inventário Pra começar né Vamos só liberar Isso aqui Sai fora Sai fora Acalma Deixa aí Beleza Tem um jeito Simples de a gente resolver Em vez de colocar Os traços A gente pode fazer Um simples upgrade Também do Gendustry Esse upgrade Chama Aqui Não Esse aqui Light upgrade Com esse light upgrade Aqui a gente consegue Fingir que tá De dia lá Olha só Faz aqui Light upgrade Ele é Bem barato Então não tem nenhum problema É só a gente colocar aqui Olha só Aí ele vai emitir luz Em volta E vai aparecer Para as abelhas Que tá de dia E elas vão continuar Trabalhando E até agora Tá 0% Porque não tinha As flores aqui né Agora que a gente Precisa esperar Galera Eu fiz outro Industrial Apiar aqui Coloquei as Imperial Queen Com o tamanho Plans Emulation Eu notei uma coisa Eu notei uma coisa bem legal Tem um momento Que as abelhas Picariam a gente Mas olha só O que ela dá Para a gente Regeneração Cara Essa abelha É muito boa E aqui a gente conseguiu Até as outras Commons Que a gente precisava Estou pensando Estou pensando em fazer um outro upgrade Para essas Essas imperiais Cara As imperiais são muito boas Vamos vir aqui Vamos fazer esse upgrade Aqui Esse Florink Upgrade Ele vai melhorar um pouco O tanto que Ela vai conseguir Polonizar Polonizar Sei lá Qual que é a Maneira certa Ok Deixa eu pegar Essas Red Do Lip Aqui Transformar tudo em Red Rose E pronto A gente faz um Florink Florink Upgrade E vamos colocar Ali dentro Cara Que essas abelhas São muito boas Vamos pegar esse Light Também Vamos juntar eles aqui Beleza E ela vai ficar fazendo Para a gente Drip em Comp E tem a chance De tirar aquela Geleia Que a gente quer Então vamos aguardar Que a gente consiga Dela Então beleza Outra abelha interessante Para a gente conseguir É a Radioactive Eu acho que é o nome dela Para a gente conseguir Urânio com ela Mas ainda não estamos Prontos Para conseguir fazer Isso aí Então vamos vir aqui Vamos aproveitar E vamos fazer uma Noble Agora Como é que se faz A Noble Vamos vir aqui Queen A gente precisa fazer Safira Não Essa de lápis Essa de lápis Resilente Imperial Noble Se faz com Common E cultivated Ok Essa é a Common E uma cultivated 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 É a coisa que a gente Mais tem ainda Beleza Eu acho Olha só A gente pode fazer Dirigente Ou Noble Vamos clicar aqui No Noble Que é mais interessante Para a gente agora Eu sei que tem outras Formas de a gente Fazer essa Noble Só que eu não Lembro o jeito Que é Tem outras formas De a gente conseguir Aí Ok Tá aí Noble Queen Então a gente vai conseguir Mais Nobles Dessas aqui Agora só o seguinte Opa sem travar Para a gente conseguir De Ir mantendo Essa Essa Noble A gente pode colocar Um outro tipo de upgrade Aqui Lata de noite Caraca Tá anoitecendo Muito rápido A gente vai precisar De mais alguns upgrades Gen Duster Como sempre E vamos fazer Mais um light Desse aqui Vai precisar de mais Que é isso que eu fiz Cara É isso aqui Que eu queria Beleza A gente faz Mais um light upgrade E a gente vai fazer Um outro upgrade Que é Produção Mais 20% Esse aqui é bom Também Cara Só que a gente vai precisar Da geleia real Ok Cadê o upgrade Aqui agora Esse upgrade Aqui galera Esse automation upgrade O problema aqui É que eu não sei Se ele realmente Vai manter da forma Que eu quero Vamos tentar Então tá aqui Automation upgrade Não tem problema A gente fazer isso aqui De noite Porque elas vão trabalhar De qualquer forma Vamos correr ali Então Olha só A gente já conseguiu Uma geleia real Cara Que incrível isso Colocar um light Aqui e um automation E vamos manter A noble Dentro desse apiário Aqui Acho que não vai faltar Nada não Beleza Então vamos aproveitar Que a gente já conseguiu Uma dessa geleia Real Que tem vários usos Pra gente Vamos mostrar aqui Ó Geleia real A gente pode fazer Ambrosia A gente pode tomar Isso aqui Que da hora Pode fazer um production upgrade Que a gente vai fazer E tem várias outras Coisas aqui no carpenter Peraí Achei aqui Um negócio interessante Esse aqui Legal Ok Então vamos fazer Aquele upgrade Ali que é o mais da hora Que é esse production Aqui Production a gente pode Colocar ele logo Lá dentro Do negócio Onde está a imperial E tentar pegar Mais dessa royal Simples Simples Então está aí Production upgrade E a gente coloca Dentro da royal A gente está começando A colocar algumas flores Aqui Bom Bom que ela faça isso mesmo Já tem mais uma royal Aqui Ok E eu estou com regeneração De novo Então vamos deixar isso aí Vamos ver o que a gente consegue No final das contas Isso aqui vai ser realmente Ficar recolocando no local Ok galera Pelo visto aqui É a última vez Que ele vai trabalhar Aqui pelo menos O finalzinho Do trabalho deles E vamos realmente ver Se ele vai voltar Para o normal Com essa automation upgrade Aqui Vamos dar uma olhada Nisso aqui 97 Esse aqui está 98 Fez 5 royal jelly Está muito bom Isso aqui Royal jelly é muito raro Então está ótimo E olha só Ela já voltou A noble princess E a noble drone Para o local Então já ficou A noble queen Aqui E ela volta a trabalhar Então a gente vai manter Aqui a noble Aqui Ainda não tem Esse negócio automático Mas está aqui Imperial princess E imperial drone Eu vou manter Imperial aqui A gente poderia utilizar Imperial Para fazer Por exemplo Aqui A diamond queen A gente vai precisar Do drone Então quer dizer A gente pode manter Isso aqui Numa boa Que vai indo A gente pode até Colocar um upgrade Automático Nesse aqui Mas parece que a gente Vai ter que tirar Um desses aqui E eu não queria Tirar nenhum Desse aqui No momento Vamos ver O que a gente vai fazer A gente vai fazer Outra Mas beleza Outra coisa Que eu já preparei Vamos deixar Essas abelhas quietas Um pouquinho Depois no próximo episódio A gente faz Mais algumas mutações Algumas coisas Interessantes Que a gente pode fazer Com elas E vamos fazer O seguinte Aqui eu já quebrei Mais espaço E eu vou colocar Aqui Um iron planter Aqui embaixo Já fiz um Interled Iron hole Iron hole Ok Esqueci só de fazer O seguinte O RF Engine Vocês perceberam ali Que eu coloquei Meu planter Para diamante Agora Porque pelo menos Ele acaba Bem mais devagar Então vamos lá Progressive Progressive Automation Vamos colocar Vamos colocar Esse RF Engine Aqui Ok Só não tem Um bloco De redstone Simples De resolver Pronto Ele já vai Até ficar Carregado Aqui Porque a gente Tem isso Aqui na nossa Mão Esse Weaver Influx Capacitor Ele já carrega Tudo que a gente Tem na mão Então a gente Só coloca Aqui Beleza Agora ele vai Precisar do Seguinte Passar dois Cabos O de energia E o de Itens Para retirado Daqui Já estava bem Aqui na minha frente Eu não tinha visto Então vamos colocar De item aqui Trazer para cá Da mesma forma O de energia Vai vir junto Dois Dois Beleza Continua aqui O de energia Vai chegar ali Beleza A gente só coloca O insert Para ele ficar tranquilo Ele sempre vai ter Energia aqui E a gente coloca O item conduit Aqui Ele vai estar No modo Extract Vou clicar aqui Colocar no item Always active Beleza E aqui a gente Colocar seeds E ele vai Querer plantar Deixa eu colocar Aqui Isso aqui por cima Ele vai querer Plantar bem em cima Dele para começar E eu tenho Esses iron upgrades Aqui Que foram os que Sobraram Dessa outra Plantação aqui Porque como eu fiz Diamante Eu tive que colocar Upgrade diamante Porque diamante Gasta dois diamantes Para um desse negócio Então eu não tinha muito Então eu deixei Só com dois Aí E agora isso aqui Vai acelerar Para a gente A produção de trigo Também Mas para que Eu quero trigo Deixa eu mostrar Para vocês aqui Só o seguinte Ferramentas Está aqui Nosso torcherino Vamos Dar aqui Aquele upgrade Básico E rápido Para ele fazer Isso aí Para a gente Espera aí Ele retirou Aqui o total Ah não Ele coloca de novo Beleza Então assim Quanto mais Ele for fazendo Trigo Olha só Já temos nove Aqui dentro do sistema Vamos ver se ele está chegando Bonito mesmo Chegando tranquilo Vamos lá Nove Atualiza Atualiza Não está subindo Sério Ah sim 23 Está subindo sim Então a gente pode tirar isso aqui E a gente está sabendo Que está funcionando Porque agora a gente vai utilizar Esse trigo Para começar a alimentar Alguns dos nossos animais A gente vai vir aqui no Manufacturer Vamos utilizar o Manufacturer Que eu sempre quis utilizar Esse item do Manufacturer Então como é que é Manufacturer Manufacturer Beleza Tudo junto E a gente vai fazer Na verdade não é do Manufacturer É do Railcraft Essa Feed Station aqui O problema é que Para a gente fazer ela Olha só galera Olha só o crafting Eu queria utilizar ela Eu não vou mais Ok A gente tem outras coisas aqui Um Farmer de Animal Hum Eu nunca testei esse Esse Farmer de Animal aqui Vamos ver como é que é Vou pegar aqui Um Shears Vamos fazer aqui Um Wooden Farm E a gente vai precisar De Cobblestone Na Fornalha Sai Eita Beleza A gente faz aqui A Wooden Farm Wooden Farm E a gente vai lá E faz a Stone Vai precisar de mais uma Shears Acho que essa aqui Provavelmente Acho não Provavelmente Isso aqui É para ovelha E que agora a gente já faz Logo a de Iron Que já vai ser importante Já para a gente Vamos lá Shears de novo Faz a de Iron Beleza E já faz Logo Outras Shears E vamos ver como é que vai Funcionar isso aqui Vai precisar de Nossa cara Vai faltar isso aqui ainda Não esqueci disso Ok galera Liguei aqui os cabos Aqui na Farm De Ovelha Coloquei ele ali Agora vamos testar Como é que funciona Isso aqui Sai fora Sai fora Sai fora Está pedindo para adicionar Alguns itens aqui Vamos ver que itens são esses Vamos tentar pegar aqui O Witch Você que vai cruzar Essas ovelhas Que beleza Vai fazer isso automático Para a gente Certo Certo Esse aqui é o que vai fazer Automático Beleza Animal Farmer Caraca Agora A gente vai precisar De um para matar Cara Use it Filtered Progressed Determine Which tapes Cara Eu não queria matar Realmente Eu queria retirar Pelo menos A lã disso aí Isso aí não tem Um negócio automático Não Eu jurava Que isso aqui Aceitava uma tesoura Mas pelo visto não Mas beleza Por enquanto Deixo dessa forma Ele vai ficar aí Repopulando Nossa farm de ovelha E de vaca Já está bem grande Ok Deixa eu só mostrar Para vocês aqui Rapidinho Com o tempo Que eu venho jogando Olha isso aqui galera 19.810 É E o Do Matter Já tem ali Eu troquei o tubo Lá de baixo Porque aquele tubo Ele está ficando preso E o Matter Lá embaixo Eu não estou entendendo Por que ele está Ficando preso Aí de vez em quando Vem e de vez em quando Para De vez em quando Vem e de vez em quando Para Eu não estou entendendo É isso Mas ok Vamos dar uma olhada Aqui como é que está Tá tranquilo Então Galera é isso aí Eu vou terminando Esse episódio por aqui Se você gostou Por favor Deixe seu like Adicionar o nosso favorito Se você ainda não Inscreve o meu canal Se inscreva No próximo episódio Vamos fazer algumas Mais mutações E também cuidar Um pouco melhor Dessas farms Nossas de animais E de plantas De coisa e tal Aqui Vamos dar uma olhada Como é que está 32,037 bilhões De RF Caraca É muita coisa Aqui tem coisa Para caramba Vou até desligar Esse mob spawner Galera Na moral Tem coisa para caramba Aqui Não tem lógica Não tem lógica Olha só 25 páginas De itens Caraca Não tem lógica Isso aqui Mas isso aí galera Terminando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixe seu like Atenção aos favoritos Se você ainda não Inscreva o canal Se inscreva Não se esqueça De compartilhar Esse vídeo E até o próximo episódio Galera